Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Fortaleza, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Olha, dois recados pra vocês aí. O primeiro deles é que hoje à noite, às 19h, estarei no Altivo 1918 para uma live aí, Altivo Olhar com o José Novares, gente, pra gente falar sobre muita coisa sobre o Fortaleza, muita coisa que eu não vou falar neste vídeo aqui, tá? Às 19h, no Altivo 1918, tá? Altivo Olhar com o José Novares. Vamos falar muita coisa, inclusive, sobre o confronto aí, os confronto da Sul-Americana, sobre reforços que podem chegar ao Fortaleza ainda, enfim, tudo sobre o Fortaleza hoje à noite, tá bom, gente? E essa é a primeira dica que eu deixo pra vocês aí. A segunda dica, né, antes de começar a falar deste vídeo aqui, eu quero tratar do Fortaleza, de como o Fortaleza pode se armar aí pra esse jogo contra a equipe do Palestino, como é que o Leão pode mandar muito bem neste jogo aí, né, eu vou, na verdade, pedir sua autorização pra falar que este vídeo tem o patrocínio da 1xbet, é isso mesmo, é da 1xbet pra você que curte uma aposta esportiva, tá bom, gente? Então, se você curte mesmo, se você gosta mesmo, se você lida muito bem com essa ideia de aposta aí, não tem porquê não conhecer a 1xbet, né? Vai apostar, não vai pra qualquer casa de aposta não, meu irmão, você vai na 1xbet, porque você tem que ir naquela que é a famosa, a enorme, a gigantesca, né? E é do mundo, é uma das maiores do mundo, né? E é interessante que é uma das maiores do mundo, mas que trata, de fato, você como consumidor, te respeita muito, não fica essa parada aí de suspender mercados em acréscimo do jogo, não. Então, se você não conhece a 1xbet, eu sugiro a você que use o link que está na descrição deste vídeo, no comentário fixado, pra se cadastrar lá na 1xbet. Agora, se você já é cadastrado usando esse link aqui do canal, use a bus de apostar na 1xbet, né? Agora, é o seguinte, você tem que colocar o código pra mostrar a 1xJosa, que é o código identificador, tá? Que vai mostrar pra eles que você chegou lá, né, por causa da dica aqui do canal, e eles vão continuar patrocinando esse canal aqui, né, gente? É muito importante pra sobrevivência aqui do canal do Josa Novares, tá bom? É a 1xbet, pra você que curte mesmo, aposta esportiva, tá? E se você já é inscrito, ou se você vai se inscrever lá, usando o código pra mostrar a 1xJosa, aproveita as dicas que eu vou deixar pra você aqui de 4 jogos. Pega o lápis aí, em um papel e anota, porque o pessoal tá ganhando muito dinheiro com essas dicas aí. Tem um amigo meu que já tá, acho que é 16 vezes seguidas que ele tá ganhando dinheiro com isso daí, tá? Então, deixa eu deixar pra vocês aqui. A dica de 4 jogos aí é legal, isso pra você apostar. Vai ter muito dinheiro envolvido nesses jogos aí, tá? São jogos escolhidos ali, sabe, a dedo pela casa de aposta, pra valorizá-los muito mais. Então, vale a pena você se ligar nesses jogos aí. Pegou a caneta? Lápis? Ou lápis e papel? Vamos lá, então, ó. Sul-Americana, gente, amanhã. Vai ter Independiente Medellín contra o Internacional. O jogo vai ser lá na Colômbia, lá em Medellín. Mesmo assim, o Inter tem condição de conseguir vencer. Na minha opinião, é vitória ou empate do Inter. O Inter tá uma tranqueira também, né? Mas o dia tá pior. Então, é vitória ou empate do Inter, na minha opinião, desse jogo aí. A Josa, não quero saber disso aí, não. Então, coloca aí que vai ter dois gols no jogo, tá bom? Dois gols no jogo. Mas eu iria com o Inter, o empate, tá? Blooming da Bolívia contra o Santos. O Blooming tá uma porquira, gente. O Santos tá pior ainda, tá? É o jogo das porquiras, né? Vai ser um jogo difícil de ver demais, né? Assim, difícil de ver demais. Eu diria pra você que, no caso, dois gols, né? No mínimo, dois gols nesse jogo aí. Porque o Santos, pode até ganhar. É que isso tá tão ruim o Santos, né? Dois gols, gente. Dois gols nesse jogo aí. Pelo menos dois gols nessa partida aí, tá bom? Atlético Paranaense, né? O Furacão vai receber o Aliança Lima, né? A gente poderia ir em uma aposta segura aí de empate ou vitória do Atlético, mas não dá, né, gente? É Furacão na veia. Furacão deve vencer esse jogo aí. E pra finalizar, um jogo lá da Inglaterra, de duas equipes que estão numa pressão enorme. Um porque vem de goleada e o outro porque vem também aí, né? Um com problema do técnico, gente. É Chelsea contra o Liverpool. Certamente vai sair mais de dois gols nesse jogo aí, né? Você coloca que vai sair dois gols, que tá muito bom, mas pra mim sai no mínimo dois gols nessa partida aí, tá bom? Então, independente também dele contra o Inter, lá na Colômbia, empate ou vitória do Inter. Blooming contra o Santos, pela Sul-Americana também. Vitória ou... Vitória não, dois gols aí. É no mínimo dois gols nesse jogo aí, né? Atlético Paranense contra a Aliança Lima. É o Atlético Paranense. E o Chelsea contra o Liverpool, pra mim, vai sair pelo menos dois gols nesse... Mais de dois gols nesse jogo aí, tá? Na minha opinião. Tá? Mas se você quiser ir na aposta segura, coloca que vai ter dois gols aí. Inter e Jim pela Libertadores, evidentemente. Assim como também Atlético Paranense contra o Aliança Lima. O outro jogo, o Santos e o Blooming, é pela Sul-Americana. Tá bom, gente? Muito obrigado. Falamos, então, sobre o Fortaleza. Fortaleza vai jogar contra a equipe do Palestino na quarta-feira, né? Eu vou tocar, fazer um vídeo. Lançar o vídeo amanhã pra falar um pouco como joga o Palestino, né? Neste vídeo eu quero falar sobre a questão do comportamento do Fortaleza, que pra mim foi muito diferente nessa partida aí. Pela ida, né, do Campeonato Estadual, né? Do Ceará, né? E no final de semana teremos a volta, no próximo sábado teremos a volta desse confronto aí. Pra mim mudou demais o Fortaleza, mudou muito o comportamento do Fortaleza. O Fortaleza teve muito mais vontade, muito mais disposição, entrou, né, pro jogo. Igualando, gente, na questão da vontade, né? E aí, pra mim, isso fez toda a diferença. Porque quando igualar na vontade, na disposição, na garra, claramente que vai superar o seu adversário, porque tem um time melhor do que o seu adversário. precisava desse comportamento aí. E ele aconteceu, né? Gostei demais, como eu disse pra vocês já no vídeo que eu fiz, da atuação de alguns jogadores. Gostei do Lucas Sacha, que pra mim fez uma partida diferente daquelas que vinha fazendo. Vinha numa fase meio complicada, mas felizmente conseguiu fazer um jogo bem interessante, né? Agora, gostei muito da movimentação no ataque do Juan Martín, o Lucero, né? De novo, pra mim, uma bela partida. Gente, o Lucero, ele joga bem quando ele não aparece, ele joga bem. Ele joga bem quando ele faz gols, quando ele dá assistência, mas muitas vezes, quando ele tá em campo, ele não tá aparecendo tanto, ele tá jogando bem. Porque ele tem um tratamento ali, com aquele terço final, que é uma coisa, assim, é de jogador muito acima da média, né? A maneira como ele chama a marcação, como ele atrai o marcador, como ele sai do espaço, permitindo que outros jogadores ocupem, ataquem aqueles espaços ali, é diferente, gente. O cara é muito diferente. O jogador que tem um posicionamento brilhante dentro da área, o jogador que também tem um posicionamento brilhante fora da área. Então, pra mim, foi mais uma bela partida desse jogador, que mesmo quando não aparece tanto assim, joga bem. Acho que a questão do nervosismo em campo, do psicológico ali, foi muito melhor também, né? A questão de ficar reclamando muito da arbitragem e tal, também melhorou nesse ponto aí, né? Acho que ainda tem que evoluir um pouquinho, o time ainda tá um pouco pilhado, né? Para a qualidade da equipe, não pode ficar nessa pilha toda, mas eu acho que também teve evolução aí. Você também da disposição do Voivre aí, na questão, por exemplo, das alterações, na equipe que levou a campo. Ou seja, parece que todo mundo ficou mais sintonizado ali, na necessidade da vitória. A vitória poderia ter sido por um número muito maior de gols, né? No primeiro tempo já poderia ter terminado ali com um número maior, mas no segundo tempo a equipe do Fortaleza cansou de perder gols, né? Infelizmente é algo a se corrigir. O próprio Lucero perder gols também, né? Precisa corrigir esse ponto aí, né? Não dá pra perder tanto gol assim não. Agora, né? No final, inclusive, lamentável, dos acréscimos, dos acréscimos ali já, tomou o gol da cobrança de pênalti, né? Agora, mesmo assim, o comportamento foi interessante. Mesmo com esse gol que levou, não tem problema, gente. Mesmo que fosse empate no jogo, né? Se ir pro próximo jogo com a mesma disposição, e acho que o Fortaleza entendeu já o que tava acontecendo nesse sentido aí, não tem problema. É favorito e deve ficar com o título se igualar, não precisa nem ser superior, se igualar na disposição contra o seu arquival. Agora, para o jogo contra o Palestino pela Sul-Americana, na minha opinião, o Fortaleza tem que relativizar um pouquinho aí algumas questões. Embora a Sul-Americana seja importantíssima, gente, né? É importantíssima, dessa vez, ela classifica o primeiro colocado e manda o segundo para o playoff. Ou seja, a chance é muito maior do que nas temporadas anteriores da equipe ficar em segundo lugar, se classificar. Agora, o Fortaleza tem condição de ficar em primeiro lugar, evidentemente. Se jogar bola, se levar a campo, o mesmo comportamento altivo, né? Altivo, em 1918, hoje, tá? Dezenove horas. O mesmo comportamento altivo, se levar a campo, vai conseguir, evidentemente, ter sucesso, né? Agora, é importante demais que o Voivoda leve a campo, na minha opinião, um time alternativo. É isso mesmo. Embora seja muito importante a Sul-Americana, importa muito também, neste momento, entender o que foi o investimento do Fortaleza até agora. É a questão de você confiar no elenco, né? Não adianta nada, gente. Você investir, 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 contratar vários jogadores e, no momento em que a tabela começa a complicar, né? O calendário começa a complicar, você querer bancar o mesmo time titular. Não dá, né? Então, pra que contratou todos os jogadores? Então, este é o momento para que a comissão técnica deposite confiança nos jogadores, né? E também confiança nos investimentos, na visita ao mercado, né? Que fizeram os dirigentes do Fortaleza, né? Então, acho que tem que ir com um time alternativo, porque o que eu tô falando é, neste momento, é importante também que a gente entenda o que é um time mais alternativo do Fortaleza dentro de campo. Porque só aí nós vamos também entender o que foi a qualidade do investimento do Fortaleza quando foi ao mercado contratar jogadores, né? Então, não precisa mudar, evidentemente, toda a equipe. Não dá para partir para a loucura, mudar tudo, mudar o sub-vite. Não! Não é nada disso. Mas dá, realmente, para rodar a equipe, rodar o elenco, né? Levando a campo alguns jogadores ali alternativos. A gente pode até trabalhar isso hoje na live, às 19h, lá no Altivo. Agora, evidentemente, gente, que mesmo com o time alternativo, tem que ter postura e tem que colocar qualidade dentro de campo, tá? O Palestino vem muito bagunçado, tá numa fase terrível, mas é um time que vai crescer no Castelão se o Fortaleza se apequenar. Então, esse é o ponto. Então, dá para o Fortaleza se mostrar enorme, gigantesco, ainda que com o time alternativo, para cima do Palestino e ganhar da equipe chilena no Castelão. Então, eu acho que é hora de confiar na qualidade do elenco. Esses caras têm que ir para campo e, de repente, se eles mostrarem que não são tão bons assim, que não conseguem e tal, Aí, a gente tem que avaliar também a qualidade do investimento que foi feito pelo Fortaleza quando foi ao mercado fazer contratação. Tá bom, gente? Então, eu acho que o Fortaleza tem que ir com o time alternativo. Qual time? Precisamos pensar sobre isso daí, né? Mas tem que ir, sim, com o time alternativo, porque, na minha opinião, né? Assim, gente, é claro que torcedor que acha que eu estou exagerando. Não. Na minha opinião, final do sábado é final de Mundial, meu irmão. Não tem essa parada, não. Tem que ganhar o jogo sábado. Tem que ser campeão sábado. Então, não pode correr risco de perder jogadores agora. É isso mesmo. Não pode correr risco de perder jogadores agora, tá? Então, é isso aí. Acho que tem que ir com o time alternativo, sim. Muito bem montado. Já treinando, a partir de agora, esse time alternativo para o jogo de quarta-feira. E dá para ganhar do palestino mesmo com a formação alternativa. Tá bom, gente? Então, fica aí a minha dica. Os jogos que eu disse aqui para você da Cádio Aposta, vão ser todos no dia de amanhã. Tá bom, gente? Muito obrigado pela gentileza. É isso aí. Até mais tarde.